E aí Agora é a hora de a gente acender aquele flash Quem tá sem piriri, acende o isqueiro que nós é maloca Que nós é quase um barulho, hein Avisa que nós vai fazer um barulho Geral, geral, acende o flash nessa porra Tá geral rendido, levanta a mão pro alto que esse bitch é de bandido Tá geral rendido, tá geral rendido Levanta a mão pro alto que esse bitch é de bandido Boa noite, família Muitos querem sangue, eu quero freestyle Fazer uma rima boa que anime esse baile Por isso agora te falo que me transformo em teu professor E o teu puro ódio eu transformo em puro amor E puradores, por isso agora eu te apuro Foi puro ódio, infelizmente nem teu ódio é puro Por isso mesmo cê foi pego, foi no pulo Se cê não entendeu agora eu furo seu escapulo Só pra você entender, se eu não quiser mais torcer Eu vim sem igualdade também fazer F lazer Se cê não entendeu, então não deixe por fazer Vai tomar só se faz ver, me arrimei tipo um laser Tipo um laser, mas você não presta Cê se fudeu que é headshot, a mira tá na sua testa Então volta pra casa um pouquinho mais cedo Cusão não olha no olho porque sei que tem medo Mas sabe que eu te bato camarada Vai transformar em puro amor, mas sua ideia aqui é furada Sabe porque esse MC é uma preservada Quando eu fiz por amor essa porra não levou a nada Aê família, por ordem de rima Quem gostou das rimas do Guri faz muito barulho Diferentemente Muito barulho, quem gostou das rimas do Kenashi Kenashi 1x0, certo, nitidamente E tudo que vai Volta Eu tô baseado no que o fechão soltou Sempre, sempre Ele casa, ele casa Macha, rimei muito, se batem, certo? E ele nasce na voz Não perdeu nada pro rap, então cê nunca vai ganhar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Se a noite é mais escura perto do amanhecer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Se eu tô em conclusão você é banco Vai pro canto porque agora nessa se lamenta E quando eu tô rimando com certeza Sabe que agora as ideias cê não sustenta Cê é tipo um jogador caro Mas no final das contas não aguenta Sou jogador da base, eu lado pela FIFA Jogando tiki chute, sonhando com total 90 Aê, tá tirando, sabe cê é capacho No final das contas tô percebendo que cê não conquista seu espaço E se brotar na minha reta, cuzão Sabe que eu te amasso Porque eu sou fico em Ronaldinho Quietinho no final das contas chutando por baixo O seu talento tá lá Mudeu pra entender Vamo ver se você vai ser bom em representar no seu reab Você é tipo o Ronaldinho Cê colocou isso agora em falta Já fui um cara que não fazia falta Hoje uma flota que não deixa de pé um cara Cê entende essa parada Por isso agora, mano, eu semeio Cê se acha o tal jogador caro Mas é o reserva da bandeirinha de escanteio Mano, você não entendeu Eu te falo, mano, que agora eu sou medusa Forou o escudo de Perseu Não aconteceu Sabe por que que não deu nada em volta Do seu amor nessa revolta Porque cê deu seu amor Mas ele não era puro Cê enterou o rabo de volta Terceiro, 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 terceiro E o que que é terceiro, o rabo de grita Sangue Sangue É isso, família O céu hoje tá foda, mano De verdade Muito obrigado, mano Por essa vibe Por vocês tá concentrado pra caralho Por tudo, velho, tá rimando Quem ama essa cultura de verdade Vai gritar muito alto Muito alto, certo? Quem vai fechar? Aí, vem assim, ó O céu tem que tá escuro Para a estrela poder brilhar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Com a instrução no pedestal O limbo lembra de você Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Você é tipo um jogador que reclama demais Depois se vende por rifa Achando que o time oponente é seu inimigo E não vê que inimigo é a FIFA Por isso que hoje você vai tomar Até quando eu faço de freestyle eu faço hit Você tenta me pegar mas é só chutar o ar Porque você não vê que meu drible na rima é de FIFA Street Tipo de FIFA Street Mas se não encaixa no beat Você sabe que isso é um otário Você falou que eu era gandura do bandeirinha Mas sabe que sou véi, isso é precário Eu vou te dar um papo reto, cuzão Até porque sabe que pra mim você já é bobo Tá reclamando pra caralho Primeiro você joga essa porra Depois você apita o jogo Só que eu tô jogando há cinco anos E você não paga minhas contas Mas eu nem me decepciono Metade das pessoas me aponta A outra me desaponta Você quer falar de preto de pato de jogador? Nós é tudo rua Por isso a rima é verdadeira Eu sou muito mais eu O tampão do meu dedo tá valendo os ovos da tua chuteira Os kids apontam No final das contas no olhar dá pra você ver o medo Até porque você tem cinco anos Mas ninguém te aponta e você só aponta o dedo Aê, você tá fudido, cuzão Até porque sabe que você tá na batida E se um dia eu te aponto ao dedo Seu arrombado é pra poder dar direção na sua vida Mas quem você pensa que é pra curar minhas feridas E achar que a ponta desse teu dedo imundo Pode apontar a direção da minha vida E o que você me entendeu agora É o poder da identitama Eu aponto o dedo mais pro céu Pra agradecer o criador que protege da inveja que emana Mas se eu tô apontando o dedo é pra o seu bem Sabe que agora você vai pra sul E se você não aceita as críticas de criativa Enfia alguma ignorância no seu cu Aê, você tá tirando, cuzão Até porque sabe que você é um capacho Sabe que não constitui espaço E se você não ouvir os outros você vai terminar embaixo Aê, 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 aê Quem gostou das rimas do Guri faz muito barulho Ooooooooh Definitivamente Barulhos, barulhos, porque nasce O Guri faz muito barulho O Guri faz muito barulho